Geografia da Expansão Imperialista e Globalização A geografia se consolidou como sábio científico, beneficiada pelo avanço da Geologia, da Química, da Meteorologia, da Astronomia, da Biologia e da Física, enfim, de toda a massa crítica oferecida pelo avanço científico em todos os campos, e também pelo refinamento das disciplinas humanísticas como Etnologia, História e Sociologia. O contexto histórico desse aprofundamento da geografia como ciência era o do avanço da mundialização liderada pela Europa. A segunda metade do século XIX foi marcada pelo imperialismo europeu, ou seja, por um novo tipo de colonialismo. Entre os séculos XVI e XVII, o colonialismo era sobretudo comercial, pois se destinava à venda de manufaturados e compra de produtos tropicais de alto preço no mercado europeu, como açúcar, algodão e tabaco, além da extração de metais e de pedras preciosas. Já o colonialismo imperialista do século XIX, o todo da industrialização europeia, estava voltado para a extração de matérias-primas dos vários continentes, metais para a indústria pesada, por exemplo, e também para a exportação de capitais por meio de investimento em infraestrutura, com destaque para ferrovias e modernização de portos. Tudo isso implicou à interiorização europeia nos diversos continentes, uma conquista generalizada do Hinterland, que é a palavra de origem alemã, usada para designar o interior de países ou regiões, geralmente menos desenvolvida e pouco habitada. O Hinterland, africano e asiático, ora por meio da negociação com lideranças regionais, ora por meio da guerra, geralmente por intermédio de ambos os mecanismos. Esse processo contribuiu para o refinamento da geografia, assim como a geografia contribuiu para o avanço do imperialismo. A Europa saiu na frente no aperfeiçoamento da ciência geográfica, pois foi dali que partiu a expansão capitalista nessa nova fase da mundialização. Nos demais continentes, por mais sofisticada que fosse a cultura letrada e filosófica, como na China milenar, a geografia, como área do conhecimento, ficou mais acanhada em virtude da condição periférica que o capitalismo reservou a tais regiões. A charge do século XIX se utiliza a partilha da África pelas potências europeias na Conferência de Berlim, que ocorreu entre 1884 e 1885 na Alemanha. A imagem responsável pela divisão do bolo é o chanceler alemão, Otto von Bismarck. Tem gravuras em madeira publicada pela revista francesa da Ilustration de 1885. Já no mundo ocidental, a geografia se especializou e se ramificou. Assim, a geografia física se separou da humana, na interseção das duas, surgiu a geografia econômica. A competição entre as potências imperialistas também inspirou o surgimento da geopolítica, conceito que foi usado pela primeira vez em 1905, mas que na prática surgiu antes, certamente ligado à ação militar dos estados imperialistas, o que implica um conceito de territorialidade em escala planetária. Um dos expoentes dessa nova geografia do século XIX foi o francês Paul Vidal de La Blache, que veio de 1845 a 1918. Ele sustentava a ideia de que as dimensões física e humanas da ciência geográfica eram indissociáveis, além de defender a possibilidade de os estados modificarem drasticamente, se necessário, os obstáculos naturais para levar adiante o progresso material do mundo, penetrar montanhas, alterar o custo de rios, unir oceanos através de canais, ou seja, construiu-se uma geografia científica engajada na alteração da geografia natural em benefício do processo capitalista. Com o acerramento do processo de globalização no fim do século XX, o modo como se entende o território e seus processos de ocupação e controle também se alteraram, o que influenciou também o entendimento da geografia com diferentes interconexões e interdependências econômicas, políticas sociais e culturais. Na economia, blocos econômicos e empresas transnacionais articulam territórios vizinhos e distantes. Na política, organismos internacionais influenciam decisões e fazem mediações em situações de disputa e tensões geopolíticas. Nesse contexto, as tecnologias de transporte e de comunicação são fundamentais. Com elas, o espaço geográfico tornou-se muito mais complexo. As relações de intimidade entre as sociedades e seus respectivos ambientes são mais frágeis, pois fluxos de mercadorias, pessoas e ideias exteriores às regiões as atravessam, transformando a vida cotidiana, as paisais e a organização espacial. O contato com a utilidade se amplia. Pessoas de distintas origens geográficas e culturais e distintos sistemas morais se comunicam e interagem. Tais transformações impactam a relação entre geografia e ética, bem como práticas, valores e atitudes de coletividades e pessoas. Reflexões éticas implicam a consideração do outro. Diferentes e diferenças podem estimular conflitos, mas também abrir novos horizontes de pensamento. Diante disso, algumas questões se impõem. Como conviver e lidar com o diferente respeitando? Que regras devem ser adotadas? Que comportamentos são justos? Tem uma vista panorâmica do canal de Suez, gravura produzida em 1861 para o jornal The Graphic. O canal foi construído entre 1859 e 1869 como meio de aumentar o acesso europeu ao mercado global. A geografia manteve laços importantes com a filosofia iluminista do século XVIII e, em particular, com a ética moral. O filósofo Manuel Kant, que veio de 1724 a 1804, atuou como professor de geografia e fez contribuições significativas nessa área. Para ele, ele nunca saiu de Königsberg a cidade dele. Para ele, a moral era um fenômeno de interesse da geografia, pois se refere a costumes e características de posse de distintas regiões do mundo. A moral, de acordo com o seu entendimento, diz respeito à relação dos seres humanos com o seu meio. Em outras palavras, ela resulta da interação dos homens com a porção de que se apropriam do espaço geográfico, sendo portanto variável. Kant ainda chama a moral de conjunto de valores, um sistema de código de caráter geral. Por sua vez, reservou o termo ética para referir-se à aplicação concreta da moral. A ética é a reflexão consciente sobre a moral. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Açaí na vista da revista e até a próxima.